Fala, novatos da cozinha! Eu trouxe hoje pra vocês a receita desses pães de milho! Olha que legal! Milho em lata, feito no liquidificador, uma receita super simples e que você vai se apaixonar! Ingredientes abaixo do vídeo e pra quem não está inscrito ainda, clica no cantinho ali e inscreva-se já em nosso canal! Vamos lá pro preparo! Vamos lá pro preparo! Então nós vamos usar um liquidificador, e nesse liquidificador eu vou acrescentar o milho verde, vou pegar uma colherinha pra ajudar, vou colocar aqui os líquidos pra ajudar no processamento desse milho, tá? O leite, água, posso colocar o ovo, E já está bom! Vamos bater um pouco, aí depois a gente acrescenta o óleo com os demais ingredientes. Batemos por dois minutos pra triturar bem os dentinhos de milho, né? Os grãozinhos de milho. Agora eu vou acrescentar o óleo. Fácil fazer esses pães, hein, gente? Ó, virando uma pilha ali, hein? Uma fila de potinhos. Acrescentei aqui o açúcar. E agora podemos acrescentar o fubá. Vamos bater mais um pouquinho. Feito! Agora nós vamos acrescentar o fermento. Tô usando aqui fermento biológico seco, 10 gramas, tá? É o que tem esse envelopinho. Vamos bater mais um pouquinho. E agora nós vamos trazer essa mistura pra cá. Olha que creme bonito. E aí, tá curtindo nossa receita? Não esquece de deixar o like aqui pra gente. E compartilha com todos os amigos. Bom, nossa mistura aqui tá pronta. Não coloquei o sal ainda, tá, gente? Eu vou acrescentar aqui a farinha de trigo. Eu gosto de peneirar antes, tá? Bem peneiradinha. Agora nós vamos misturar. Não vamos colocar toda a farinha de uma vez. Por dois motivos. Primeiro, porque ela interlota. Fica difícil fazer essa mistura aqui. E segundo, que a gente vai ver se realmente precisa de toda a farinha ou não. Feito! Agora nós podemos acrescentar um pouco mais de farinha, mas não vou pôr tudo, tá, gente? Mais ou menos, dois terços do que eu tinha reservado de farinha. Vamos passar o sal aqui na peneira também agora. Feito! Deixa aquele pouquinho ali, pra gente dar o ponto no final, se precisar, tá? Deixa eu levar o doce aqui de lado, que nós vamos usar daqui a pouco. E vamos pra mistura manual dessa massa aqui. Mãos limpinhas. Certo? Especialmente ela gruda mesmo, tá? Até que ela incorpore toda essa farinha que tá aqui na nossa vasilha, vai ficar grudando um pouquinho. Mas nós não vamos acrescentar mais por enquanto. Bom pessoal, agora ó, vamos jogar um pouco de farinha aí na bancada. E vamos sovar a nossa massa um pouco. Você pode começar dobrando, inclusive, ó. Ou você pode sovar mesmo, ó, tá? Que é isso aqui. Ó, vira, vai virando a massa e vai sovando. E aí você vai, inclusive, vendo o ponto da massa, né? Se ela estiver muito grudenta ainda, pode acrescentar uma pitadinha mais de farinha. Bom, a gente vai sovar aqui por cinco minutos, tá gente? Ó, e é isso aí ó, bota peso nesse pão aí, bota peso nessa sova, tá? É importante rasgar bem a massa, ó, isso aqui ó. Traz ela enrolando. Por que que é importante isso? Porque assim a gente ativa as cadeias de glúten da farinha de trigo. Isso dá elasticidade pra massa. Acabou de sovar? Vamos bolhar a massa, ó. Que é o quê? Virar a massa assim, ó. De fora pra baixo. Coloca aqui. Pega o seu paninho. Cobre a massa. Meia horinha. E descansa. Aliás, se você acabar sovendo e não tiver um pouquinho ofegante, é que você não sovou direito, hein? Sove um pouco mais. Já volto daqui meia hora. Tô passando um pouquinho de fubá. Já passei manteiga nela antes, tá? Nós estamos meio aqui untando, ó. Dá pra vocês verem aí, tá? Estou espalhando fubázinho assim pra ele grudar na manteiga. Então nós vamos usar duas assadeiras de pão de forma ou de bolo inglês. E uma maior que eu vou fazer alguns pães de milho aqui, tá? Vocês viram que não usei tudo. Então sobrou um pouquinho de farinha aqui. Mais ou menos. Umas 30, 50 gramas aqui. Isso depende, lógico, do tamanho de cada ovo e tudo mais. Então, não use toda a farinha durante o preparo. Deixa o finalzinho e vai dando tom aí. O ponto na massa durante a sova, ok? Vamos lá. Agora, olha como tá a nossa massa. Como ela já cresceu. Vocês viram que bacana que ficou, gente? Ó. E agora a gente vai formatar os pães aqui. Agora, pra abrir a nossa massa, eu posso usar, inclusive, um pouquinho de fubá, viu, gente? Ó. Não precisa ser só farinha, não. Pode ser fubá também. Funciona muito bem. Vamos retirar a massa da vasilha. Olha que massa linda. Ó. Massa é o seguinte. Mexeu, ela murcha novamente, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos cortar essa massa em três partes, tá? Mais ou menos isso. Agora aqui, gente, nós vamos abrir essas massas. Olha só. E elas vão virar os pães que a gente vai fazer ali, certo? Você pode usar um rolo. E aí, com esse rolo, abrir essa massa aqui bem bacaninha. Uma dica importante, se a gente vai usar a forminha de pão de forma, tá? Nunca abra muito maior que a forma. Porque quando for enrolar, ela vai expandir pro lado ainda. E aí, não vai caber na sua assadeira, na sua forma. Agora é o momento, se você quer erva doce, agora é o momento de colocar o erva doce, ó. Ah, mas eles não vão grudar na massa. Vão. Nós vamos apertar um pouquinho. Por que eu gosto de colocar assim? Porque assim a gente consegue saber mais ou menos quanto tem de erva doce, tá? Ó. Aí você dá uma apertadinha assim. E aí a gente sabe a quantidade de erva doce que a gente tá usando. Não tá muito nem pouco, né? E agora é só enrolar o nosso pão. Uma dica pra enrolar pão, gente. Eu gosto de enrolar assim, ó. Assim que enrolou, eu aperto ele aqui e volto, tá? Pra tirar o ar do pão. Você enrola e dá uma apertadinha. Pra que que é isso? Pra que não fique muitas bolhas, né? Olha só. Fecha essa pontinha aqui bem fechadinha. Certo? Olha que bonito. E aí a gente coloca essa massa aqui. Olha como ela cabe certinho. Olha lá que bacana, gente. Certo? Vamos para o próximo. Moldar a massa mais ou menos no formato que você quer que ela tenha, ó. E aí você puxa. E vai abrindo. E ela já vai ficando meio que na largura que você pretende deixar o seu pão de milho. Ó. Enrola e aperta. Enrola e aperta. Esse eu tô fazendo sem erva doce, tá? Olha lá. Coube certinho, tá? Vamos colocar sempre, gente, com essa emenda aqui, com essa costura, né? Pra baixo, tá? Na assadeira. Com ele meio certinho. E está pronto. Mais um pão. Eu vou fazer aqui quatro pães. Bom, pessoal. Pro pãozinho a gente pode simplesmente, ó. Bolear o pãozinho. Como é isso? Eu vou virando a massa para baixo, ela fica uma rodinha bonitinha assim, uma bolinha redondinha bonitinha e a gente acomoda aqui na nossa assadeira, tá? E vamos para o último. Começa apertando e vai aliviando a pressão, aí você estende um pouco mais o círculo, você faz aqui o movimento e dê um pão redondinho também, tá? Então essa assadeira está pronta aqui no meio, os dois pães aqui, vamos deixar um chão ao lado, para o nosso paninho cobrir todas elas. Agora essa massa vai crescer, gente, esse inclusive foi o primeiro que eu fiz, ó, eu vou pôr um pouquinho de erva doce de cima, que não vai grudar muito, tá? Quando a massa crescer, esse erva doce de cima vai cair, ok? Mas é só para a gente identificar qual deles tem erva doce. E agora nós vamos cobrir com o paninho de novo, segundo a fermentação dos pães. A gente vai deixar aqui por uma hora, uma hora e meia, depende da sua região, se você estiver em um lugar quente, em uma região mais quente do Brasil, uma hora já é suficiente. O ideal é que pelo menos eles dobrem de tamanho, e aí você leva ao forno, ok? Já volto com eles fermentadinhos, bem crescidos, para a gente assar esses pães. Olha pessoal, que lindos que ficaram os nossos pães, então eles cresceram bastante, mais que dobraram. Eu deixei uma hora e meia, tá? Não estou num dia super quente aqui, então deixei uma hora e trinta, eles cresceram bem. Agora meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, eu vou levar esses pães para assar, e já volto com eles assadinhos, para a gente ver como ficaram. Pessoal, olha que lindos que ficaram esses pães de milho, passaram 15 minutos no forno, 180 graus, tá? Olha que bonitos que ficaram, olha, mais um pão de hambúrguer, né? Quase um pão de hambúrguer de milho, olha que lindo, gente, ó. Ih, fofíssimo, olha esse pão aqui, olha. Fofíssimo, levinho, muito bacana. E agora nós vamos cortar na fatia os nossos pães de milho, hein? Ó, que macio, super molinho. Olha esse pão dentro, gente, que lindo que fica, hein? Show de bola, né? E fica, ó. Super fofinho. Deixa eu ver como é que está o sabor disso. Hummm. Faltou só uma manteiguinha, vai ficar perfeito. Curtiu nosso vídeo? Não esquece de deixar um like aqui pra gente. Curtiu mesmo? Compartilha com todos os amigos. E como eu falei no começo, não gostou muito? Compartilha com os inimigos. Eu não me importo. Compartilhando o nosso vídeo, eu estou feliz. Tenho certeza que os inimigos também vão adorar conhecer o nosso vídeo. Fez a receita? Comenta aqui embaixo, conta pra gente como é que ficou. Tem uma dúvida? Comenta aqui embaixo, a gente vai responder com prazer também. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.